Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, vamos começar essa maquiagem que vocês me pediram muito, é a maquiagem que eu faço em todos os vídeos que vocês pediram E é isso daí, eu começo passando esse hidratante aí da Nivea, que ele é muito bom Depois eu passei essas duas bases, essa é uma da Mary Kay, na cor bege e essa da Miss Lari é a número 1 Eu misturei as duas, mas como vocês vão perceber aí, ficou um pouquinho mais claro que o meu tom E eu não tenho o costume de misturar essas duas, eu misturei porque eu não trouxe a minha Mas aqui no Youtube já tem vídeo que eu mostro o tom das bases, continua sendo a mesma numeração Eu me desci a esponjinha gente, porque eu acho que fica bem melhor E depois eu vou passar o corretivo, usei esse da Dala para as áreas de iluminação e o da Bruna Tavares Para fazer as áreas mais escuras Ah, inclusive esse aí estava acabando Essas aí são as áreas que eu sempre passo, não modifiquem nada E aí eu pego a esponjinha umedecida também e vou esfumando todo esse corretivo aí Ah, eu passei um pouquinho da Bruma para facilitar, porque minha pele é bem seca e costuma secar os produtos bem rapidinho Então eu faço isso Gente, e eu estou com essa toqueia porque eu não estou fazendo uso de babyliss no meu cabelo Então eu faço os cachos com a meia calça e vocês vão ver como é que vai ficar o resultado Bom, agora eu passo esse pó aí da Vult número 6 Tanto para o contorno do rosto inteiro quanto para o nariz Só que o meu pincel, ele estava sujo de preto Aí o nariz ficou muito marcado, tá vendo? Mas eu vou consertar depois Daqui a pouco vocês vão notar que eu dei uma consertadinha Agora como eu já tinha dito, eu vim selando o meu contorno com o mesmo pó que eu usei aí no nariz Que é muito bom, gente, sério, ele é muito bom Depois eu vou passar o blush que é o da Dala Makeup E é muito bom também, esse blush me aí E eu passo bastante em cima porque eu acho que fica muito bonitinho Quando eu passo o pó compacto por cima Ele tira um pouquinho desse excesso que parece que está bem forte Mas conforme a gente vai passando o pó, que é esse daí da Rinode Ele não fica tão chamativo igual o Thaim Passo em todas as áreas, por mais que meu rosto seja seco Eu passo em tudo para não craquelar a pele depois E para não ficar marcado também Até doce de tanto pó Nossa Deus Passo aí embaixo assim para dar uma marcação legal E aí Aí a gente vai para o pó compacto A gente vai retirar esse pó trans doce do com o pó compacto Que é esse daí da Vult também na cor 6 Ele é perfeito, gente, sério Acho que dá até para notar pelo vídeo como que o aspecto da pele muda com esse pó É muito bom e eu recomendo bastante Agora eu vou passar o iluminador Ai gente, é muita maquiagem, por isso que eu fiquei espirrando desse jeito Mas era para eu ter passado o iluminador quando a pele ainda estava sem o pó Porque eu prefiro Mas tudo bem, esqueci, eu passei depois Molhei o pincel primeiro E fiz isso Gente, nasceu a primeira espinha na minha bochecha Nunca tive Está muito estranho Nossa, mas ok Aí depois eu vou vir com uma sombra marrom qualquer Sempre faço isso, gente Toda vez E contorno a minha boca Pode ser qualquer uma sombra marrom Está vendo? Pego um pincel fininho assim E vou passando lápis de boca mais escuro também serve Fica ao seu critério Decidir qual cor que você vai passar Qual cor fica melhor para você também Eu gosto desses tons mais escuros para aumentar um pouquinho e ficar proporcional ao meu rosto E ficou assim Ficou assim Agora como eu não estou com o meu lápis branco aqui Eu usei esse corretivo aí Mesmo que eu usei para fazer as áreas de iluminação Algumas meninas me perguntaram o nome do lápis E isso foi caro E gente, eu entrei em uma loja de roupa Nem fui lá de maquiagem não E estava lá um lápis branco R$3,00 baratinho Deu super certo Depois eu só comprei desse E aí vocês viram que eu passei o iluminador No cantinho lacrimal, na pontinha do nariz Depois peguei a mesma sombra marrom Passei abaixo do branquinho que eu passei no olho do corretivo E depois esfumei com esse pincelzinho aí Estou esfumando esse marronzinho para não ficar muito marcado Mas se quiser deixar marcado, deixa também Não tem problema não E agora eu estou passando esse gloss aí da Lala Makeup E eu tentei que olhar ali qual que é o nome Que eu não me lembro, é um gloss, gente E passei Conforme eu fui passando Ele foi se misturando com o marronzinho da sombra E foi ficando um tom mais nude Nas beiratinhas e desse contraste que vocês estão vendo aí Agora eu tirei o meu cabelo E... Oh meu Deus Quase que o dia eu não tenho tudo Pera aí O dia eu não tenho車 I'm so sick of love I'm so sick of love I've never dealt with this before I've never been one to lock the door Always chasing something more Even if at least the damage that you can't restore I looked up to you I broke down crying, not enough for you Three years down the drain When you came to me to say that E aí eu sou, deixa esse chutinho caindo, gente, aqui é que limbiar é demais, entendeu, olha aqui, ó, porque eu tô com esse chutinho, eu não quero ficar feliz, aí eu tenho que colocar ele assim, entendeu? Então, gente, esse foi o resultado, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa seu like aí, se inscreva no canal, o meu Instagram vai estar passando aqui na tela, caso vocês queiram ir lá, dar uma conferidinha nas maquiagens, nos vídeos, nas fotos que eu posto, e é isso, um beijo e até o próximo vídeo.